Mas é aquela história, você ficou naquela expectativa. Você viveu um sonho, você viveu um sonho. Vivi meu sonho, vivi meu sonho. Agora, quer ver outra coisa? Eu já tive 180 quilos. Já pesei 180 quilos. Por quê? Porque eu vivia em churrascaria, vivia em rodinhas de pizza. Eu comia 65 fatias de pizza, bicho. Caralho. 65 fatias de pizza. Eu descia um espeto inteiro de cupim, porque eu só como cupim. Cupim e linguiça. Eu jamais ia brincar com você de competir, tem que comer as pizzas. Uma vez, eu, João Guilherme, João Guilherme, que é narrador, e João Ferreira, já veio aqui, né, João Guilherme? João Ferreira, que agora está em São Paulo. O João Grandão? João Grandão. Nós devíamos ter comido juntos, nós três, lá em Niterói. Cara, quase 200 fatias. Quase 200 fatias. Tinha uma pizzaria, não sei se ainda tem, na 7 de setembro em Niterói. O cara entrou em desespero, porque o João Guilherme também era gigantesco. E o João Grandão, já diz o nome, é enorme, bem gordo e bem alto. Você imagina, eu com 180 quilos, o João Guilherme enorme de gordo, enorme. Ele fez cirurgia e tal, muito grande. Você imagina, os caras ficaram apavorados, nós comemos quase 200 fatias. Deram prejuízo? Pô, 200 fatias. Fizeram o dono chorar? Pô, eu estou chorando até hoje. 200 fatias, para para pensar. 200 fatias dá quase 70 para cada um. Eu sei que eu parei na 65. E eu falo com o coração. Minha mulher fica louca, deve estar doida se ela estiver assistindo. Pô, você não pode falar, isso é mau exemplo. Mas eu comi 65, hoje eu não consigo comer 4. Entendeu? Eu me reeduquei alimentar, mas era muito bom. Muito. Pô, comer 6 Schussburgers, imagina. Nossa Senhora. Primeira vez que eu comi um sanduíche na vida, foi na Copa do Mundo da Itália. Porque a McDonald's nunca tinha entrado na Europa. Abriu seu primeiro restaurante na Copa, porque ela era a patrocinadora FIFA, e abriu um McDonald's. E aí eu comi um cheddar McMelt. Fiquei maravilhado. Sua vida mudou ali. Minha vida mudou, porque eu não conhecia. Não conhecia. Aí eu comia 4 cheddar McMelt. Pô, você não tem ideia. Você não tem ideia. A vida já teve hábitos mais simples, né, Fábio? Eu, quando tirava 10 na prova, quando eu estudava no Pedro II, eu tinha um pacto com o meu pai. Ó, a cada nota 10, eu quero comer um misto quente no restaurante do Santos Dumont pra ver a venda subindo. Eu só tirava 10, você imagina quantos misto quente eu comia por semana. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, e claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no Arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estão expulsando. Então vai, me ajuda aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí